Fala pessoal da Engenharia Elberamo, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no canal Engenharia Elberamo e novamente eu estou trazendo aqui um vídeo que fala do assunto da pintura de piso você se recorda que nós trouxemos aqui uma playlist com como preparar adequadamente o piso a ser pintado, um piso cerâmico nós focamos a questão do piso cerâmico e aqui agora eu estou trazendo uma demonstração negativa um exemplo negativo de que você não deve realizar ou seja, esse vídeo aqui vai mostrar o que você jamais deve fazer quando for fazer a pintura de um piso você se recorda que nós mostramos em detalhes na nossa playlist como você frezar o piso, como você lixá-lo corretamente usando as lixadeiras, fazendo aquele frezamento em detalhes e olha aqui nesse exemplo aqui os aplicadores profissionais de porcelanato o Heber e o Silas me trouxeram esse vídeo e permitiu que eu postasse para que você analise, olha só nós temos um piso, nós temos um piso cerâmico brilhante por baixo e que não tem sinais algum de lixamento você percebe que no branco ali, olha, não tem lixamento algum sequer foi feito um lixamento, sequer foi feito algum tipo de clafetação e olha o que acontece, ele solta todo, ele vai desplacando não tem nenhum sinal que foi feito algum tipo de frezamento e um lixamento, olha só olha só, vai passando a espátula, ele vai soltando, vai desplacando e aí você imagina a situação desconfortante a situação desagradável que esse cliente está passando ou que os clientes passam quando acontece isso o próprio Silas e o Heber, o pessoal já relatou muito que isso é muito comum de acontecer, infelizmente do pessoal entrar com essa pintura e não preparar o piso adequadamente então pessoal, fica a dica que mais uma vez você que não assistiu os vídeos da playlist lá, volta lá e entenda como proceder corretamente como utilizar ou como realizar a preparação correta da superfície para não acontecer isso aí, que ocorreu e que o cliente ficou muito decepcionado é uma situação desgastante para todos principalmente para o cliente que pagou por um algo e que infelizmente não deu certo fica a dica para vocês aí e contratem profissionais qualificados para este tipo de trabalho ok pessoal?